Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como adicionar aplicativos na tela inicial da sua TV TCL Android. Então, primeiramente, aqui estamos na tela inicial. Nós vamos ter que vir até essa opção aqui do mais. Então, você vai vir para o lado, até o mais, e vai clicar em cima. Aí, aqui você vai escolher o aplicativo que você quer deixar na tela inicial. Eu vou escolher aqui, então. Escolher esse daqui. Você pode vir no mais novamente. E pode escolher outros também. Colocar esse aqui também. Ah, mas agora eu quero deixar ele mais próximo aqui. Eu quero deixar ele antes desse aplicativo. Não tem problema. O que você tem que fazer? Você vai apertar o botão OK aqui do seu controle e manter ele pressionado. E aqui você vai vir na opção aqui de mover. E aqui você consegue deixar ele de acordo com o seu gosto. Antes dos aplicativos ou depois dos aplicativos aqui, de acordo com o seu gosto. Aí, aqui você vai apertar o OK e ele vai soltar aonde você selecionou. E é isso, pessoal. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu.